Agora confira o que separamos pra você nas telonas de cinema. Gary! Mandado judicial de apreensão de bens. Eles vão levar o meu carro? Você nunca mais deu sinal de vida. Então o problema é esse? Ontem mesmo eu pensei, tô com saudade desse carro. É verdade. Bom giorno! É o meu primo. Eu juro por Deus, ele é meu primo. É o meu primo de segundo grau. Tem alguma coisa muito errada contigo. Eu sou motorista de Uber e não tenho carro. Vou perder minha casa. Olha só isso. Precisa de um carro? Namora o nosso filho nesse verão. Tire ele da consciente da faculdade. Em troca, nós te daremos um Buick e Rainbow. Namora e tá entre aspas. Só pode ser pegadinha, né? Não, já viu esses pais de helicóptero? Tô surpreso que não transem com o moleque. Mad! Estamos tão preocupados com o nosso filho. Queremos que eu conheça bem ele. Não só namore ele. Mas também que namore. Namore tudo. Vou namorar ele do avesso. Quando percebe que está prestes a perder sua casa, uma mulher de cerca de 30 anos decide arrumar o emprego. Mas não é qualquer emprego. E sim um pedido para namorar um garoto de 19 anos. Como é que tá o lance do garoto? A gente vai sair hoje à noite. Vamos tomar um ICT em Long Island. Eu posso entrar aqui? Você não pode ter medo de tudo. Esse ICT tá batizado. Até agora esse garoto é incomível. Ele só deve estar nervoso. Faz ele relaxar. Que tal a gente nadar pelado? E os tubarões? Aqui não tem. E água viva? Não tá na época. E eu tô preocupado. Porque não tem? Salva a vida. Entra logo nessa merda, cara. Tá bom. A melhor parte de ficar mais velho é não dar a mínima pro que os outros pensam. Vai ter que dar o fora. Aqui não é o seu lugar. Vai. Fica longe dela. Calma. Enferrou. Que droga. Tem um atirador de elite. A solta. Cada tiro acertou seu alvo. Sem cartuchos. Sem invólucros. Sem nenhuma impressão digital. Ele não tem a intenção de morrer. E não quer ser encontrado. Vamos contrariar ele. Essa gente já nasce cheia de maldade. Maldade é cortar a asa de uma ave pra ver como é. Ele mata pessoas que nem mosquitos. Por que falou aquilo de mosquitos? Acho que esse cara não quer destruição. Ele quer alívio. Como se chama? Eleonor Falco. Foi rejeitada pelo FBI. A avaliação psicológica te derrubou. Agressiva, viciada, antissocial. A polícia e o FBI tentam desvendar e capturar um assassino em massa que tem um comportamento imprevisível. Diferentes gêneros e etnias. Não tem padrão. Alguém amava ele. Alguém treinou ele. Alguém vendeu a arma pra ele. Se acharmos essas pessoas, achamos nosso criminoso. Vejo dois motivos pra você entender tão bem esse cara. FBI! Toque as armas! Por que tenho que seguir suas regras? Me chamaram porque acharam que eu te entenderia. Eu tô aqui.